Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, mais um vídeo de nossa série Alex Hunter. Eu vou usar sempre esse áudio aqui para divulgar a série do Alex Hunter. Lembrando para vocês que está bem resumido um vídeo bem curto aí da nossa história do Alex Hunter, beleza? Então é isso aí galera, deixa seu like, comenta para ajudar na divulgação, ajuda muito o canal e qualquer coisa deixa comentário aí na descrição do vídeo que ajuda muito, beleza? Então é isso aí, um abraço a todos e fui! Sim, sim. Respeito a tudo que o Galaxy representa, sejam os melhores, individualmente e como equipe. Escutem só essa torcida, eles querem e merecem que a gente dê tudo em campo, é nossa obrigação. Joguem com orgulho, com garra, joguem como um time unido e levem este clube de volta ao lugar dele. Eu acredito. Se for, vamos fazer isso! 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 Que grande jogo está pintando por aqui, chegou a hora de decidir a conferência oeste da MLS, Caio Ribeiro. O Galaxy é favorito, né? É favorito. O Galaxy embalou demais com o Alex Hunter. Eles chegam num momento um pouco melhor e isso numa final faz a diferença. O StubHub Center é a casa do LA Galaxy, mas a gente não está na cidade de Los Angeles. O estádio fica em Carson City. Pertinho, Thiagão. São só 25 quilômetros ao sul de Los Angeles. E o acesso para quem vem é muito fácil. Desviou nele e foi para escanteio. Vem a batida de escanteio. Olha a chance! Tocou no travessão e saiu. Tinha gente comemorando. Qualquer coisa seria melhor do que isso nesse escanteio. A finalização foi muito ruim. Belíssimo corte no meio de campo. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Bateu para o gol. E o gol! É do Galaxy para inaugurar o placar na decisão da Conferência Oeste. Esse 1x0 é um placar ótimo para o Galaxy nesse jogo de ida, Thiago. Seria importante ir para o jogo de volta com essa vantagem. Eles já estavam amassando os caras. Caiu, o gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Bom corte ali no meio. Arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Está aí o Hunter. E ele se manda para o ataque com a bola. Olha que linda bola enfiada. Erro! Está aí o final do primeiro tempo. O Galaxy vai para o vestiário em vantagem, Caio. Porque começou essa decisão de 180 minutos mais ligado. Está muito afim de levar a Conferência Oeste e jogar a decisão da MLS. Está valendo o segundo tempo da semifinal. Quem chegou até aqui está pensando na final. É hora de dar tudo em campo. Let's get it. Esse é o Hunter. Vai aparecer uma oportunidade. Bateu para o gol. E o gol! O Galaxy abre 2 de vantagem. E ameaça matar essa decisão no jogo de ida, Caio. Vantagem importante nessa decisão da Conferência Oeste, Tiagão. Só se o Galaxy der muito mole no jogo de volta. Olha, também só faltava ele errado ali, Caio. Foi só empurrar para o gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. Jonathan dos Santos. Gol. Hunter. Inicia uma arrancada. Dos Santos. E ele deu o pênalti. Penalidade máxima. Vem o amarelinho por aí, amarelinho. Olha, Tiago, eu achei pouco. Um cartão vermelho não seria nenhum absurdo. E o gol! Alex Hunter converte a cobrança de pênalti. No replay, deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater. Deitou no cara, que isso. Alex Hunter com confiança, Caio. Cobrança firme. O Hunter mostrou personalidade agora. A diferença só aumenta. O placar vai ficando cada vez mais feio. O juiz indica mais três minutos de jogo. Está aí. E lá se vão os primeiros 90 minutos da decisão da Conferência Oeste. Galaxy vai para o jogo de volta em vantagem. E que passo importante do Galaxy, Tiago. Está muito perto de mais uma final da MLS. Caio Ribeiro, quantos pés o time já colocou na final, hein? Nenhum. Para ser bem sincero, nenhum. O resultado de hoje foi ótimo. Mas ainda temos 90 minutos pela frente. Não tem nada garantido. Quem está aqui comigo é o Alex Hunter, do LA Galaxy. Alex, seus gols fizeram toda a diferença hoje. Como você se sentiu depois de uma partida como essa? Fico feliz por dar alegria para essa torcida maravilhosa. Essa temporada foi bem difícil. Mas eles nunca deixaram de apoiar a gente. Então, eu dedico esses gols a eles. Obrigado por falar com a gente, Alex.